Fala, galera! Beleza? Leandro da área. Gente, é o seguinte, quando eu estava no Brasil, uma das coisas que eu sempre imaginava e pensava e que me animava para vir para Portugal era o seguinte, era o que eu ia economizar. E eu sei que você está aí assistindo, também já deve ter pensado nisso. Por exemplo, por exemplo, nossa, o dinheiro que eu gasto com a escola particular do meu filho, eu indo para Portugal não vou gastar porque lá tem uma escola de qualidade pública. Bom, o plano de saúde, por exemplo, o plano de saúde que eu pago no Brasil para toda a minha família, lá eu também não vou precisar gastar porque a saúde pública lá é muito boa. Outra coisa, a segurança. O seguro do carro que você pagava, por causa de roubo, que é tinha que pagar, era quase obrigatório. Você lá não vai precisar. Então, eu pensava a mesma coisa que você está pensando. Então, hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre isso. Vou apresentar algumas coisas para vocês que, de repente, vocês desconhecem em relação a isso. Beleza? Então, eu já te peço, meu amigo, você quer informações concretas sobre Portugal? Para você conseguir fazer um bom planejamento, se inscreve nesse canal. É a primeira vez que você caiu aqui, não sabe do que se trata, não está entendendo nada de fome de ouvido. Eu vou explicar para vocês, tá? Mas se inscreva nesse canal, ative as notificações daquele famoso sininho. Toda vez que eu trouxer um vídeo novo, você será informado. E lá no final, lá no final, caso você goste, só não pode esquecer, senta o dedo no like, que vai estar me ajudando muito. Bom, eu tenho feito os vídeos aqui no meu estúdio, no programa da rádio, na Rádio Antena Minho, que eu apresento desde 2018. Então, eu converso com vocês e falo com a galera aqui na rádio. Hoje, eu tenho que mandar abraços para o pessoal que mandou aí nos comentários. Se você quiser que eu fale seu nome aqui na rádio, você escreve aí nos comentários. Vou falar agora para o pessoal. É isso, Ana Moura, Dia de Folga. Essa foi uma das primeiras músicas, né? Quando eu cheguei aqui em 2017, que eu ouvia e tinha dificuldade para caramba para entender o que ela falava. Já estou gravando aqui o vídeo para o YouTube e eu já aviso para quem está no YouTube aí agora. Ana Moura, Dia de Folga. Escute essa música que vai ser importante para vocês. Eu, no último vídeo, eu falei assim, se você quiser que eu fale seu nome na rádio, escreva aí nos comentários. E o pessoal realmente escreveu. Então, vamos lá. Vamos aos abraços aqui. Joaquim Thomas, ele é de Barreiro BH. Luciano, ele é de Mojiguassu, São Paulo. José Mendes, é de Recife. Marcelo Duarte, é do Rio de Janeiro. Tem a Cristina e o Henrique, que são de Niterói. Nós temos o Luiz, para quem não sabe, Niterói, Rio de Janeiro. Nós temos o Luiz Augusto, de Curitiba, mas ele já está em Lisboa. Nós temos a Angélica, que ela é de Vitória, Espírito Santo. Nós temos o Carlos, que é de Americana, São Paulo. Temos a Shirley, que é de Serra, também do Espírito Santo. E a Elane, que é de Salvador. Então, você que quer que eu mande um abraço para você aqui na rádio, para o pessoal aqui de Portugal ficar sabendo até onde vai o alcance dos meus vídeos do YouTube, do YouTube é só escrever aí nos comentários. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui com outra música que eu ouvi muito quando eu cheguei aqui e gostava. Claro que eu gostava. É só o computador me ajudar aqui. Se ele me ajudar, ô Manuel Pinto, o pessoal da Alemanha não veio aqui não veio aqui consertar isso, não? Vamos lá, ó. Rumo ao Sul, Ana Moura. Lindíssima essa música, tá? Bom, galera, então, vamos lá. Já se inscreveu, deu tempo já de vocês se inscreverem. Vamos falar sobre isso, sobre essa economia que vocês vão fazer, como tudo na vida tem o lado A e o lado B, né? Nem tudo que reluz é ouro. E vocês vão entender nesse vídeo. Então, por isso, já te pedi, já se inscreveu, já deixou o like, compartilha esse vídeo com a galera. Vamos falar o seguinte, cara. Vamos falar da saúde. Vamos começar, né? Que todo mundo fala que quer sair do Brasil pra ir pra Portugal. Você que tá vindo pra cá por quê? Ah, eu quero saúde, segurança, educação, qualidade de vida. Todo mundo fala isso. Então, vamos começar com a saúde. Plano de saúde. Podem me ajudar aí. Escreva aí nos comentários se você tem plano de saúde e quanto você paga pra sua família. Olha, aqui, como vocês sabem, o plano de saúde não é necessário. Calma, calma. Não é que não seja necessário. Vou explicar. Desculpa. Aqui a saúde pública funciona muito. Agora, vamos aí pro lado B do negócio pra vocês ficarem cientes, colocar aí no planejamento de vocês. Quando você necessita de um médico especializado, de uma especialização, porque aqui, o seu médico de família é um clínico geral, né? E também, a emergência também, normalmente você vai ser um clínico geral. Então, se você precisar fazer um acompanhamento de um médico específico, normalmente se demora muito, muito pra você conseguir a marcação de uma consulta. Então, algumas pessoas optam, optam, anota aí, por fazer o seguro saúde. Que é um valor diferente do nosso plano de saúde. Aqui é um valor pequenininho, sei lá, vai pagar 5 euros por mês. E aí você tem desconto no privado. Tem alguns planos que você vai pagar 25 euros por uma consulta no privado. Então, muitas pessoas optam por ter um especialista, por exemplo, o pediatra. O brasileiro tem essa mania de levar a criança sempre no pediatra. Então, as pessoas pagam esse seguro saúde. E uma vez por mês, de dois em dois meses, não sei como é que cada um faz aí, leva o filho no pediatra aqui, pagando 25 euros por consulta. Beleza? Aí tem alguns outros detalhes que eu deixo para falar num outro vídeo sobre essa ligação privado, público, médico de família, para as coisas poderem casar direitinho. Mas vamos lá. Saúde tem essa questão. Lembrando também que o atendimento nas emergências tem um valor ali irrisório que você paga. Deixa eu ficar atento aqui na música. O valor ali que você paga, uma taxinha. Só é isento crianças até... Pessoas até 18 anos e depois de uma certa idade, grávidas, que são isentos por completo. O resto, taxa moderadora. Paga uma taxa moderadora. Medicamento, se você vier com a receita também do hospital, você também tem um desconto significativo nas farmácias. Caso contrário, caso contrário, paga integral. Então, é de graça e não é de graça e tem essa outra vertente aí também da questão do seguro-saúde. Entenderam? Vamos para o segundo ponto que é a segurança. Vamos falar da segurança. Antes de eu falar da segurança, vou mudar aqui a música. O meu céu... O meu céu perdeu azul, Ana Moura. É, o meu céu perdeu azul, Ana Moura. Lindíssima. Eu fico até arrepiado. É a música de apaixonado. Eu sou um eterno apaixonado. Eu sou. Não tem vergonha de falar, não. É. Eu sou romântico. Bom, vamos falar da segurança, né? Eita, cabelo. Tá maneiro. É. Seguinte, segurança. Eu falei do seguro, né? Do seguro de automóveis. Que você aqui é obrigado a pagar um seguro. Mas esse seguro é um seguro obrigatório. Normalmente ele é baratinho. Ele não é caro pra você pagar. Só que é o seguinte, gente. As coisas estão mudando. E algumas pessoas já estão sendo obrigadas ali a fazer um seguro total. Né? E aí ele é mais caro. Que é o seguro contra roubo. E tal. Sobre furtos do carro. Quebra de vidro. Que acontece muito isso. Então, esse seguro tem aumentado. E tem aumentado também a procura. Muitas pessoas estão optando por fazer esse seguro mais caro. Que é contra roubos. Então, lado A e lado B. É seguro, mas também acontece sem problemas, tá? E agora, nós vamos pro terceiro ponto. E eu gostaria também que vocês colocassem aí quanto vocês pagam de escola pro filho de vocês. Porque todos sabem que aqui a escola é gratuita. A única coisa que vocês têm que ter consciência é que vocês pagam também a alimentação. E tem uma coisa aqui que é extensão do horário, né? Pra criança ficar o dia todo você tem uma extensão ali de horário que você paga também ali um valorzinho pro seu filho ficar o dia todo na escola. Mas são coisas não muito significativas que acaba todo mundo que nem a saúde acaba todo mundo falando que é que é de graça, que é gratuito. Mas sempre tem um merenhadozinho ali pra pagar. agora, um detalhe importante. Isso é um dado, isso é um fato que eu vou falar pra vocês agora. É um fato. A educação, cada dia que passa, cresce mais a procura pelas escolas privadas em Portugal. Ah, Leandro, tá falando mal da escola pública? não. Não, não. Estou falando pra vocês uma informação, um dado. Se você quiser saber, digita aí no Google, pesquisa aí, tem crescido o número de escolas privadas e diminuído o número de escolas públicas. tá? Então vocês fiquem atentos em relação a isso. Uma coisa que eu falo e eu não tenho problema nenhum em falar isso, meu filho estuda numa escola privada. Ele estudou na creche, era uma cor participativa e agora ele estuda numa privada, tá? Numa escola particular, como a gente conhece no Brasil. Leandro, é melhor? Gente, eu vou dar a minha opinião, é uma coisa até meio que grosseira ou meio que se não fosse melhor não tinha o porquê ser pago. Né? Eu, pelo menos eu penso, eu penso assim, mas, isso aí vai de cada um e eu não estou aqui para discutir, foi uma opinião, uma opção minha colocar meu filho na escola, na escola privada, tá? Então assim, fiquem atentos em relação a isso, porque na própria escola do meu filho tem muitos brasileiros, muitos brasileiros na escola do meu filho. eu vou falar mais coisas para você, fica aí comigo, porque é importante no seu planejamento, tá? E vai escrevendo aí nos comentários se você quer que eu mande um abraço para vocês aqui. É, felicidade, seu Jorge, vamos tentar aqui agora com a Bárbara Atinô, vamos ver se vai, vamos ver se vai. Essa música é bacana, né? Antes dela dizer que sim. É, ela foi. Então assim, gente, três coisas, saúde, segurança, educação, é zero? Não, não é zero. Tem opções de ser paga? Tem opções, aí vai depender de cada um. Então coloque no seu planejamento. Entenda o porquê que a escola pública tem diminuído e a particular, a privada, tem crescido. Pesquise aí também o porquê que o seguro de alto, a procura pelo seguro completo, tem aumentado e procure também a questão da saúde privada pelo menos para a consulta. É importante. Antes de eu sair da gente encerrar para que vocês fiquem aí livre de mim aí, deixa eu falar o seguinte, você que está aqui em Portugal, está assistindo esse vídeo, a Conexão Hoje lançou uma promoção imperdível para você nas suas férias do ano que vem, junho, julho e agosto, viajar para o Brasil. Gente, passagens de ida e volta por 599 euros. Então eu vou deixar passando aqui o telefone da Conexão Word para você fazer contato e pedir a sua cotação. Veja se esse valor se enquadra na sua região, na sua cidade, pede para eles lá o melhor preço, apresenta, se você já tem um valor, apresenta. Duvido que vai ser menos que esse valor, mas apresenta para eles qualquer coisa lá. Beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado para vocês refletirem sobre isso. Saúde, segurança e educação é zero? Não é zero? pense nisso, nem tudo que reluz é ouro. Abraço!